Uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Comigo, Eduardo Araújo. Recebendo hoje, mais uma vez aqui, os queridos amigos e companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, Tereza Cristina Baldança. Seja bem-vinda. Muita paz para todos. Uma boa tarde, né? Que possamos aproveitar dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, para poder, cada vez mais, caminhar no rumo certo. Com certeza. E Marco Antônio Pereira. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? E que nós possamos compactuar com os bons espíritos, para que a gente fale corretamente sobre essa santa doutrina. Com certeza. Vamos aproveitar, né, queridos, para lembrar aí o pessoal, onde é que fica a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, endereço e dias e horários de reuniões. Fica na Penha, na rua Enes Filhos 71, perto da Avenida Lobo Júnior. Nós temos reuniões às segundas-feiras, estudo do Evangelho, às 15 horas. Quarta, quinta e sexta, às 20 horas, com estudo do Livro dos Médiuns, Missionários da Luz, Livro dos Espíritos. Sábado, pela manhã, nós temos Evangelização Infantil. E domingo, estudo do Evangelho, às 18 horas. Então, gente, nós vamos agora já abrir os canais aí para vocês. O programa Analisando os Fatos é um programa interativo. E ele tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E você já pode ligar, o telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Você pode ligar, a chelinha já está pronta ali para atender vocês. Vocês também podem interagir com a gente pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. E você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radiorriadejaneiro.am.br. Pelo site, você vai lá no menu e você tem a opção Ouça ao Vivo ou Veja ao Vivo. Você também pode, pelo site, utilizar no seu smartphone ou tablet. Não precisa de aplicativo. Basta entrar no site, como eu indiquei, e na opção Ouça ao Vivo, você vai poder ouvir o programa de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Mandar um grande abraço para vocês que nos acompanham pelo ZYJ 462, 1400 kHz AM. Pessoal do Radinho de Pilha famoso, um grande abraço para vocês. Pessoal que nos acompanha também no AM ouvindo pelo seu automóvel, pelo seu carro. É bom que acalma o trânsito do Rio de Janeiro, o trânsito das cidades brasileiras. Marco Antônio sempre precisa estar ouvindo a rádio. Com certeza. Para ficar bem calmo. Então, um grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, agradecer a todos os queridos amigos que nos ajudam na divulgação da Rádio Rio de Janeiro através do Facebook, compartilhando os nossos programas. Isso tem nos auxiliado muito. A Rádio Rio de Janeiro cada vez mais se torna conhecida graças a essa ferramenta do compartilhamento das redes sociais, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, nos grupos de WhatsApp. Nós agradecemos muito. Mandar um abraço especial aí para o nosso querido Humberto Azarit, que de vez em quando está aqui conosco. Ele está aniversariando hoje. Um grande abraço, Humberto. Mandar um abraço também para Luiz Felipe Coelho. Ele falou assim, poxa Eduardo, você não lembra de mim? Lembro sim. Então, já estou aqui divulgando, aqui falando. E um grande agradecimento ao Luiz Felipe Coelho, à Sofia Maia, à Pátia Figueiredo. São ouvintes, né? Aqui, a Maria Clara. Enfim, se eu fosse citar aqui, são tantos ouvintes que têm um carinho imenso conosco. Nos ajudam. Eles trabalham. São ouvintes que trabalham pela rádio. Divulgando os programas. Isso é muito legal. E nós agradecemos também a todos os nossos ouvintes que, reconhecendo o valor da Rádio Rio de Janeiro, do seu trabalho, nós tivemos ontem no debate na Rio, mais um depoimento de um ouvinte dizendo que iria cometer o suicídio e deixou de cometer o suicídio porque ligou na Rádio Rio de Janeiro. Então, uma rádio como essa merece o nosso investimento. Então, nós agradecemos as pessoas que podem colaborar com o Clube da Fraternidade. Isso é fundamental para a manutenção da rádio, da programação da Rádio Rio de Janeiro para cobrir os altos custos que a rádio tem. Então, nós agradecemos muito a todos vocês que, com muito sacrifício, se dedicam a ajudar a investir na Rádio Rio de Janeiro para salvar vidas e para reerguer vidas. Pessoas em depressão, pessoas sofrendo com a solidão, pessoas sem acreditar mais na vida que ligam na Rádio Rio de Janeiro e encontram força, encontram coragem para continuar, sem contar que elas recebem um tesouro, como bem disse aqui o Marco Antônio, que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem para libertar as consciências, vem para nos fazer crescer, aprendermos a amar e trazer o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. Então, vamos acreditar na Rádio Rio de Janeiro e vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro a se manter no ar. Então, você que puder, ligue pelo site, você tem as informações, colabore com o Clube da Fraternidade. Vamos agora falar sobre o tema de hoje. O Analisando os Fatos é um programa que traz sempre temas da atualidade. Recentemente, agora, o SUS, o Sistema Único de Saúde, incorporou 10 novas práticas integrativas e complementares, as chamadas terapias alternativas. Isso no Sistema Único de Saúde é um grande avanço, porque o SUS, quando foi idealizado, é muito voltado para o atendimento médico, a prática da medicina, tudo isso. Mas, hoje, já se sabe que você tem que trabalhar em prevenção. Então, as terapias alternativas, elas auxiliam e muito na prevenção das doenças. O Ministério da Saúde está atento a isso e, cada vez mais, já tem acupuntura, homeopatia. São diversas terapias alternativas que já são oferecidas pelo SUS e, agora, mais 10 foram liberadas. Baseado nesta matéria, que foi publicada em vários portais, eu trouxe aqui do portal EBC, que é a Agência Brasil, é uma agência oficial do governo, a gente vai ler a matéria, mas tentar trazer para a realidade da casa espírita, do espiritismo, quais são as terapias espíritas que a casa espírita oferece. Porque, muitas vezes, a gente acha que dentro da casa espírita tem que ter tudo. Não, não precisa ter tudo. Cada terapia tem o seu espaço e a gente vai ver isso. Mas o que a doutrina espírita pode oferecer em termos de terapia? Então, vamos ler primeiro aqui a matéria da Agência Brasil, EBC, que tem o seguinte título. O SUS incorpora 10 novas práticas integrativas e complementares. Agora, são 29 os procedimentos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais oferecidos pelo Sistema Público de Saúde. Ricardo Barros, na abertura do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública. O encontro foi promovido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o terceiro Congresso Internacional de Ayurveda. Isso foi no dia 15, no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Segundo o ministro, agora o Brasil lidera a oferta de modalidades integrativas na saúde pública, com 5 milhões de usuários em 9.350 estabelecimentos de 3.173 municípios. De acordo com Barros, tais práticas são investimentos em prevenção de saúde. Esse que é o diferencial. Para que as pessoas não fiquem doentes e evitar que os problemas delas se agravem, que sejam internadas, que se operem, o que gera custos para o sistema e tira a qualidade de vida do cidadão. Ele diz mais. Somos agora o país que oferece o maior número de práticas integrativas disponíveis na atenção básica. O SUS financia esse trabalho com a transferência para os municípios e nós passamos então a caminhar um pouco na direção do fazer e não cuidar da doença, é o que disse aqui o ministro. Lá no final da matéria, ele vai falar das diversas práticas que já são oferecidas. Dentre elas tem acupuntura, homeopatia, fitoterapia, arteterapia, biodança. Nem tinha ideia dessas terapias todas que o SUS está oferecendo. Osteopatia, reflexoterapia, reiki, chantal, é muita coisa. Terapia comunitária integrativa, tem cromoterapia, aromaterapia, tem muita coisa que são terapias que visam exatamente a prevenção, o bem-estar da saúde humana. Mas vamos começar então a tentar entender o que a doutrina espírita, o que o centro espírita pode oferecer em termos de terapia para auxiliar na prevenção, para que o ser humano tenha saúde e bem-estar físico, emocional e espiritual. Tereza Cristina Baldança, vamos começar a lhe ouvir. A casa espírita, segundo os espíritos, ela é uma escola, ela é uma oficina, mas ela também é um hospital. E a proposta da casa espírita não é a cura de corpos, porque é a mesma proposta de Jesus. Jesus estava muito mais preocupado em curar a matriz das nossas dificuldades. Então, a casa espírita, ela tem sim, ela oferece algumas terapias para nos ajudar a lidar com as doenças, porque a gente, na doutrina, a gente aprende que as enfermidades são provas e expiações que todos na Terra, pelo menos a maioria, vão, em algum momento da existência, vão passar por ela. Então, a casa espírita, a gente tem o passe, não é? Que é a transmissão fluídica das energias humanas e espirituais conjugadas. A gente tem a água fluidificada, que também é um instrumento onde os espíritos podem, né? E fazem a derramação de fluidos salutares. Mas a gente tem também, estudando Emmanuel, a gente vê que na casa espírita, a gente tem também a terapia do atendimento fraterno, que é onde a pessoa pode se liberar de muitas culpas, de muitas dificuldades, de muitas problemáticas que traz. E também a oração em conjunto, porque o Emmanuel, eu até anotei, o Emmanuel, ele se baseia numa frase de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Confessais vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, essas são as principais terapias que a casa espírita oferece a todos aqueles que estão realmente interessados, não em curar corpos, mas curar a origem de todos os problemas que é a nossa alma. Vamos ouvir um pouquinho o Marco Antônio Pereira. Daqui a pouquinho nós vamos tentar entender melhor cada terapia desta que a doutrina espírita oferece. Se o passe, a água clodificada, como é que funciona isso, sobretudo o passe gera muita dúvida e a questão do atendimento fraterno, da oração. Marco, vamos te ouvir agora, para depois a gente poder aprofundar um pouco nos outros temas. Bom, nós podemos começar a raciocinar que Allan Kardec era o magnetizador, antes de começar a missão como codificador da doutrina espírita. E, como magnetizador, discípulo de Mesmer, o pai do fluidismo universal. Então, já na questão dos fluidos, na manipulação do fluido, o cósmico universal, para determinadas finalidades, no caso do bem, no caso das terapias, no caso do passe e no caso da água fluídica, como a Tereza colocou. Então, a casa espírita, a função primordial dela é estudar e divulgar a doutrina espírita. Essa é a função primordial dita pelos espíritos. As terapias alternativas que a ela adentram, elas são exatamente baseadas no fluidismo universal, que é a fluidoterapia. Pode ser transmitida pelo passe, que nós talvez façamos um comentário, né, Eduardo? Com certeza. E pela água, como uma indicação dos espíritos, né? Então, da forma simples, porque é bom a gente falar que a simplicidade, né, nas situações que nós estudamos na doutrina, ela nos constrange às vezes, né? Pelo fato de nós espíritos reencarnados em muitas situações de que denegrimos a palavra do evangelho, complicamos, e agora a simplicidade às vezes a gente não aceita muito. Mas é assim, a fluidoterapia transmitida pelo passe e pela água fluidificada. É mandar aqui um abraço também para a Xirra e do Rosário, que está sempre com a gente, a Marlene Risso, Marcos Benhu, todo mundo lá da União Espírita Carlos Chagas também, audiência enorme. Por que será, né, que tem audiência tão grande na União Espírita Carlos Chagas? Porque são meus amigos, né, eu sou frequentador da União Espírita Carlos Chagas, lá em Ramos. Um grande abraço a todos. Vamos começar agora, eu já vou mandar mais abraços aqui, o povo está escrevendo no Facebook e no WhatsApp. Vamos começar a entender melhor essa questão aí, o passe. O passe gera muita confusão, as pessoas não entendem o que é o passe. Tem gente que acha que o passe é uma coisa mais complicada. E uma das terapias que o SUS está autorizando é a imposição de mãos. Olha que interessante. O que é essa imposição de mãos que, na verdade, está lá no Evangelho, né, Tereza? Sim, foi a terapia, uma das mais usadas por Jesus nas suas curas, né, que ele tinha o poder realmente de curar, né, corpos, de restabelecer as moléculas doentias, né, transmutando em moléculas sadias, e ele usou essa terapia. E a casa espírita, não é, procurando imitá-lo, também aplica, né, essa bioenergia. Só que a gente, estudando a doutrina, a gente compreende que a energia mais benéfica vem dos bons espíritos que dirigem os trabalhos da casa espírita. Eles, juntamente com a energia particular de cada médium, né, eles recompõem algumas situações, mas a gente, em momento nenhum, na doutrina espírita, pode oferecer cura a quem quer que seja. Porque a cura real é a própria pessoa que faz. É ela que consegue se curar, não é? Nós temos o exemplo da mulher hemorroíça, que procura Jesus depois de uma, né, de 12 anos sofrendo de fluxo hemorrágico, e ela faz essa busca. E Jesus diz pra ela, a tua fé te salvou. Mostrando que só a própria pessoa pode e consegue, com muito empenho, consegue modificar uma situação de enfermidade, de doença. Porque a fé da mulher hemorroíça foi uma fé ativa. A fé dela não foi aquela fé que fica esperando cair do céu um milagre. Porque, infelizmente, isso não vai acontecer. Pelas nossas mãos, pelas nossas atitudes, nós enfermamos, e será pelas nossas mãos e pelas nossas atitudes renovadas no Evangelho, que nós conseguiremos reorganizar e equilibrar o nosso perispírito e a nossa alma. É, o perispírito, né, pra quem não conhece, é o que nós conhecemos na doutrina como corpo espiritual. É o perispírito. Os orientais chamam de corpo astral. Na verdade, é no perispírito que, muitas vezes, a doença vai se instalando, até ela aparecer no corpo físico. No livro Missionários da Luz, tem um excelente capítulo, é um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, lá no finalzinho, o capítulo sobre passes. E lá vai dar muitos detalhes, não é, Marco? Sobre como os espíritos atuam durante o passe. É claro que a gente, você falou em magnetizador. Eu tô vendo aqui um companheiro no Facebook, ele tinha colocado, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele tinha colocado a questão de que a imposição de mãos é apenas uma das técnicas do passe. É verdade. Mas a gente lembra que, você lendo o capítulo sobre passes, no livro Missionários da Luz, fica bastante claro que o médium, aquele que tá ali servindo de intermediário para o passe, ele não precisa muito se preocupar com a técnica. Porque quem efetivamente dá o passe são os espíritos. Explica isso melhor pra gente. Mas antes de falar, André Luiz, vamos falar de novo em Kardec? Com certeza. Na Revista Espírita de 1864 e 1865, Kardec faz uma colocação exatamente sobre imposição de mãos. Que ele fala assim, como a todos é dado apelar aos bons espíritos. O que é apelar? Prece, oração. A nossa comunicação é a oração, né? Com Deus, com os bons espíritos. É, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos e a dor acalmar. Então, Kardec fala o tempo todo em imposição de mãos. Por isso é que nós estamos falando em imposição de mãos. Isso. Se a pessoa, ao fornecer, dar o passe, fizer outra coisa, não tem problema nenhum. É como a Tereza colocou. Nós não podemos prometer a cura, porque somos nós que curamos. Paulo de Tarso, na sua obra, na obra Paulo Estevam, escrita por Emmanuel, psicografada por Francisco Canto Xavier. E quem não leu essa obra, por favor, leia. Ele coloca muito bem numa situação em que foi feita... Algumas curas são relatadas no livro, na obra que ele fez. Mas uma delas, queria homenageá-lo, dizer que ele era enviado dos deuses e tudo. E ele, em companhia de Silas, ele faz a moça se calar e dizendo que não era a obra dele, e sim de Jesus. E o tempo... Paulo falou isso. Olha, se Paulo o tempo todo falava que a obra não era dele, a cura não era de Jesus, quem somos nós para falar que vamos prometer alguma cura? Com certeza. Só se alguém tiver queimar o que Paulo. Então, o que você está colocando na situação do passe, não é? A imposição de mãos que o companheiro falou. Não tem problema, porque o Emmanuel também responde no livro O Consolador, também da Federação Espírita Brasileira. Foram perguntas que foram feitas ao Emmanuel, e ele responde através do Chico. Na pergunta número 99, é exatamente sobre isso. Como deve ser recebido e dado o passe? Como se tivesse alguma fórmula, não é? E ele fala assim, o passe poderá obedecer a fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Não só a quem dá, como a quem recebe. Então, se é qualquer forma de confiança, qualquer uma serve. Lógico, pelo raciocínio lógico, se qualquer uma serve, não é a fórmula que dá o resultado. O que dá o resultado, primeiro, não podemos esquecer, Jesus não curou a todos. Curou aqueles que estavam, a Tereza citou a mulher com norragia. Curou aqueles que tinham no programa reencarnatório a oportunidade da cura naquele momento. Porque ele não curou a humanidade toda quando esteve aqui. Então, em primeiro lugar, segundo, a qualidade do fluido que vai ser colocado ali. E terceiro, o principal, se você se propõe a dar o passe, porque é assim, Eduardo, dá tempo ainda? Tem 30 segundos. Se você vai para a casa espírita à noite, mas durante o dia, como você colocou do trânsito, se aborrece, briga em casa, a comida está ruim, chega na casa espírita para dar o passe, faz uma prece? Não, não é assim. Quem vai dar passe ali no caso vão ser os espíritos, como acontece. Depois a gente fala uns exemplos. Vamos a um pequeno intervalo. Na volta do intervalo, a gente ainda vai voltar a tentar explicar aqui questões importantes. Como que é doença e o que é saúde na visão espírita? Se o passe pode curar doenças? Como podemos obter a cura real? Que cura real é essa? O que Jesus queria dizer quando a tua fé te curou? Muito importante nós falarmos sobre isso. E se as curas obtidas em doenças incuráveis pela medicina humana podem ser consideradas um milagre? São algumas questões que nós vamos ainda abordar no programa. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Eu sou Eduardo Araújo, estou hoje aqui na companhia da Tereza Cristina Baldança e de Marco Antônio Pereira. Estamos tratando aqui de uma matéria que foi publicada pela EBC, Agência Brasil, sobre essa novidade aí, boa, né, do Sistema Único de Saúde, em que o SUS incorporou 10 novas práticas integrativas e complementares. Mostrando que hoje o nosso Ministério da Saúde entende que é muito mais importante investir na prevenção das doenças do que tratar as doenças. E isso é muito bom. E as terapias alternativas são excelentes para isso. São quase 30 terapias alternativas, né, integrativas, que o SUS está oferecendo hoje. Não sei em que condições, mas já é um primeiro passo oferecer. E aí nós aproveitamos esse tema para tentar entender o que é a doutrina espírita, o que é a casa espírita oferece em termos de terapias espíritas, que não deixam de estar colaborando, até porque uma delas que o SUS está liberando é a imposição de mãos. E isso gera alguma controvérsia em relação... Mas como é que é feito isso lá no SUS? Como é que a pessoa vai aplicar no SUS a imposição de mãos? A imposição de mãos, que Jesus já trabalhava com a imposição de mãos, é o que a casa espírita chama de passe. Então, é muito importante, Kardec até vai falar sobre isso no item 176, porque você tem, como o Marco Antônio bem colocou, o magnetizador. Então, é uma questão que suscita controvérsias. Quem é que cura? É o magnetizador? São os espíritos? É a fé da pessoa? Vamos ler isso daqui a pouco aqui. Antes, claro, vamos aí, para quem está chegando agora, eu abri os canais aí para vocês também. 3386 1400, para vocês ligarem, deixarem a sua participação, a sua dúvida. 3386 1400, fala com a Sheila. Você pode também ligar para o 984867633, 984867633, é o WhatsApp 984867633. E você também pode participar pelo Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, que está ao vivo, com imagens aqui do estúdio, curtindo, comentando e compartilhando. Já temos aqui diversas participações no Facebook. A Sheila do Rosário aqui está dizendo que adora o Marco Antônio. Beijinhos a ele. O que é isso? Sheila do Rosário, lá da União Espírita Carlos Chagas. É mais uma fã sua aí. Entendeu? O pessoal que está aqui, Isolina Povil, um grande abraço. A Deise Mara, Tereza Vieira, o Roberto Lima está participando muito aqui, já deixou várias contribuições. Inclusive, o Roberto deixou um caso aqui que a gente já tinha separado para falar, que é a questão da cura dos 10 leprosos. Muito bem lembrada aqui pelo nosso Roberto Lima. Então, Tereza, já vamos aí. Claro, um grande abraço para você que está aí no seu radinho de pilha, dona Dalgisa, que está sempre com aquele radinho bonito dela lá, dona Maria de Fátima. Eu conheço várias Marias de Fátima. Tem Maria de Fátima de Niterói, Maria de Fátima ali do centro do Rio de Janeiro. Um grande abraço para todas vocês, para todas as Marias de Fátima. E ainda tem a Maria de Fátima Miranda também. Tereza, vamos aproveitar a deixa aqui do nosso querido Roberto Lima, que está aqui ativamente no Facebook. Aliás, o pessoal do Facebook, vamos compartilhar aí, vamos nos ajudar a divulgar esse tema tão importante. Fala um pouquinho da cura dos 10 leprosos, porque Jesus ali deu um grande ensinamento do que é a cura real. Porque a gente está muito preocupado, e não vou dizer aqui que eu, se estivesse doente, não ficaria preocupado com a cura do corpo. A gente quer ter saúde física, é muito importante. Mas Jesus mostra que mais importante do que a cura do corpo, é a cura da alma. Então, fala para a gente aí sobre a cura dos 10 leprosos aqui, citada pelo Roberto Lima. Essa cura está no Evangelho, e logo depois que Jesus promove essa cura, vamos dizer assim, coletiva, depois ele conversa com Pedro sobre onde estariam, onde estariam aqueles leprosos, porque só um voltou para agradecer pela cura, um realmente tinha sido, tinha resolvido mudar de vida. Os outros todos tinham voltado ao estágio anterior, talvez, da enfermidade, da enfermidade, quando eles adquiriram a enfermidade, pelo comportamento equivocado. Porque a cura real, é a cura que só o próprio indivíduo pode fazer. A enfermidade, na realidade, é o afastamento que nós fazemos das leis divinas. No exemplo da mulher hemorroíça, quando ela toca a orla da veste de Jesus, é porque ali estavam escritas as leis de Deus, porque os rabinos, eles também usavam, na barra da túnica, as leis de Deus. Então, quando a mulher toca, é o símbolo que ela está querendo voltar a se aproximar das leis divinas novamente. Ela está querendo viver a lei do amor. E isso é para todos nós, não é? As nossas enfermidades de hoje são resultantes das nossas escolhas equivocadas. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, nos voltarmos a viver a lei do amor, que é a lei de Deus, que é o amor ao próximo, principalmente, a gente pode até ser aliviado momentaneamente, mas a cura real não chegou. Tem uma participação aqui muito importante, legal, os ouvintes são muito atentos, e eles chamam a nossa atenção. Às vezes a gente explica aqui, o tempo é curto, temos que tentar aprofundar. E ele está falando assim, ah, vocês colocaram aí que o médium não tem importância, que são os espíritos que curam. Vamos tentar esclarecer aqui. Ele não se identificou, mas é muito importante a crítica para que a gente possa esclarecer. E ele até cita aqui, ele fala assim, a teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido, é uma passagem de Kardec, que está no livro dos médiums, capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, que fala assim, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. E aí ele está dizendo aqui, e está muito certo, que nos foi dito acima, em um livro dos médiums, que quase sempre somos acompanhados, como afirmam no programa, que apenas os desencarnados aplicam o passe. Então aí talvez que ficou uma dúvida, né? Não é que só os desencarnados aplicam o passe. Você está corretíssimo aqui, prezado ouvinte, você não se identificou. Realmente, o médium, ele vai oferecer o fluido animalizado exatamente como você está colocando. Está perfeito. O médium, ele é uma peça fundamental, porque vai ser exatamente como você escreveu. O fluido do médium, que no caso seria aí uma espécie de um magnetizador, com o fluido espiritual, que vai ser colocado no local que nós estejamos necessitando do nosso corpo. O que nós dissemos é que os espíritos conhecem as necessidades. E muitas vezes o médium, o magnetizador, não tem esse acesso a essa informação. O que nós colocamos, Eduardo, é que a qualidade do fluido vai depender do recipiente onde ele estava. Então, o fluido do chamado magnetizador, do passista, da pessoa, que chame como queira, nome não importa, se o fluido ali não estiver bom, os espíritos vão tirar de algum lugar. Por quê? O passe é uma questão física. É questão de problema físico. Nós estamos falando aqui de cura. A Tereza falou da mulher morruíza. Você falou dos leprosos. Tudo é questão do corpo. Então, no livro dos médicos, está muito bem explicado isso. Para eu exercer alguma coisa para curar o meu corpo, eu preciso de um fluido animalizado. Isso. Então, os espíritos vão tirar da pessoa que está se propondo a ajudar. Se a pessoa que está se propondo a ajudar não está com fluido de qualidade para fazer aquilo, os espíritos vão retirar de outro lugar, seja até da natureza. Por exemplo, livro Ação e Reação, Se eu não me engano, o capítulo é Débito Estacionário. Se eu não me engano, é o caso do Sabino. E a mãe dele que se chama... Poliana. Poliana. Obrigado. O Sabino é uma criança de forma totalmente distorcida, um bebê, e está lá no meio do mato, lá na roça. E está a Poliana lá, num casebre abandonado, não tem ninguém. Não tem ninguém. Isso na década lá de 30, 40, que se passa o livro. Por aí. Que se passa a história. E o Sabino está quase desencarnando, mas ele não pode desencarnar, ele tem que ficar no corpo pela programação que foi dada a ele. E aí, os espíritos estão ali, presentes, e o André Luiz vê que o mentor faz uma oração, e o André Luiz vê no horizonte cinco flâmbulas aparecerem, lá no horizonte, imagina a cena, de noite, lá no interior, cinco flâmbulas aparecerem no horizonte, e quando ele vê chegar a pé dele, são cinco espíritos que são técnicos em retirarem fluido da natureza, e dão o passe no Sabino, que é a criança. E aí tem um cântaro de água suja, e eles magnetizam a água, está lá escrito, magnetizam a água, e dão, e fazem, intuem a Poliana para dar água, ele e ela bebe. resolvem, e aí depois eles vão intuir alguém para passar por ali e para ajudar. Depois do que, então, o passe ali foi dado, porque não tinha ninguém para dar o passe, então foi dado. Então, as circunstâncias é que vão valer, não é? Então, quando a gente fala isso, nós não falamos, pelo amor de Deus, do que nós achamos, nós estamos aqui baseados na obra de Kardec e de Francisco Canto Xavier. Então, o passe é aquilo que o Felipe falou, eu chego, saio do trabalho, pego um trânsito, nervoso, estressado, xingo, vou para casa, não tem nada arrumado, não tem janta, não tem nada, aí estou mais nervoso, aí vou para o centro espírita e vou dar o passe. Provavelmente, o meu fluido não vai estar muito bom, porque não adianta eu chegar lá, cantar uma musiquinha e estender a mão que não vai ser assim. Só para ficar claro, antes da Tereza falar, confirmando o que o ouvinte fala, ele fala assim, os desencarnados para agirem na matéria, precisam do fluido animalizado que se encontra no encarnado. Então, querido amigo, prezado ouvinte, nós concordamos plenamente com você, apenas da forma, de repente, como nós falamos, passou uma imagem de que o magnetizador e o médium não teriam nenhuma importância. Ele tem, sim, uma importância muito grande. Mas a gente quer lembrar Kardec, no livro dos Espíritos, quando ele pergunta se influem os Espíritos na nossa vida, muito mais do que supondes, porque na realidade são eles que vos dirigem. Imagine num trabalho de passe que você está lidando com a dor do próximo, dor que pode levar a pessoa ao suicídio, porque não consegue suportar, dores morais que afetam o corpo físico. Baseado também nessa resposta é que a gente vê que não tem como, numa casa espírita, um passe não ter o apoio da espiritualidade superior. como no caso da Apoliana foi realmente um passe puramente espiritual, porque não havia ninguém ali. Apoliana era tão doente quanto Sabino. Então, eles tiveram que agir por conta própria e utilizando a natureza. É por isso que a gente entende que, lógico, o magnetizador, claro que é muito importante para agir, os Espíritos só conseguem agir na matéria através do fluido vital humano. Mas, sem eles, realmente, numa casa espírita não há paz. O nosso ouvinte aqui, ele está aqui pegando a gente, ele é um grande estudioso, eu gosto disso. É verdade. Ele colocou assim, o médium é uma coisa, o magnetizador é outra, amigo. E aí eu vou pegar aqui, questão de falar. Vamos pegar aqui, no livro dos médiums, na questão, no item 176, livro dos médiums, 176. Allan Kardec, é o item, tá gente? Não é página não. Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos Espíritos. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? E aí responderam os benfeitores. Não há que duvidar. Segunda pergunta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os Espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, Kardec está colocando o seguinte, o médium, a gente sabe que ele está servindo de intermediário. O magnetizador, ele parece que está se servindo da sua própria energia, então, não haveria nenhuma interferência espiritual. É a pergunta de Kardec aos Espíritos. E os Espíritos responderam, é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas ela é aumentada pela ação dos Espíritos que eles chamam em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom Espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumentará a tua força e a tua vontade. Ele vai dirigir o teu fluido. Olha aí, quem dirige o fluido do magnetizador é o Espírito. Palavras de Allan Kardec e tem um sete e meia. E lhe dá as qualidades necessárias. E aí Kardec não satisfeito vai fazer a pergunta fantástica. Ele fala assim, tudo bem. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos Espíritos. Quer dizer, o magnetizador que ele não acredita. Ele não tem Espírito. E aí, como é que fica? Você está dizendo que os Espíritos vão atuar e vão dirigir o fluido. Se o magnetizador não acredita, pergunta de Allan Kardec, resposta dos Espíritos. Lembrando que nós estamos no item um sete e meia de O Livro dos Médiuns. E eles responderam a Kardec, pensas então que os Espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons Espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso conta. Do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então está aí esse prezado ouvinte que ele não se identificou mas nós agradecemos aqui porque às vezes a gente fala assim eu gosto muito de trazer a participação do ouvinte que vem nos mostrar vocês estão errados só completando o que você fala aí na revista Espírita também de 1864 ele fala sobre isso um outro gênero de magnetismo esse é Kardec falando muito poderoso ainda é a prece que numa alma pura e desinteressada dirige a Deus então ele dá um poderoso meio de magnetização a prece e a prece é a pessoa que faz e ele fala lá que Deus envia poderosos socorros para aquele que tem abnegação e humildade por se julgar por não se julgar suficiente para o empreendimento sozinho e ele continua Deus sempre recompensa o humilde e sincero elevando ao passo que rebaixa o orgulhoso este socorro que envia são os bons espíritos que vem penetrar o médio no seu fluido benéfico que é transmitido ao doente e aí finalizando mesmo raciocínio do livro dos médios ele traz assim é tão potente essa magnetização que produz curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médio então a pessoa está achando que é dele mas não o fluido derramado sobre o médio isso é Kardec falando ao passo que o magnetizador ordinário se esgota por vezes em vão a fazer preces pela para fazer preces a fazer passas o médio curador infiltra o fluido regenerador pela simples imposição das mãos concedido pela sua fé sincera e a pureza de intenção então se não tiver meu irmão a ajuda dos bons espíritos nós não somos nada é aquilo que a gente está colocando Paulo fez era um médio poderoso tinha mediunidade poderosa fez curas e curas está aqui no livro e toda vez que queriam enaltecer ele falou de mim eu não tenho nada tudo é de Jesus então é muito bom que o Marco falou da questão das curas miraculosas ali Kardec fala sobre isso e que na verdade essas curas tem uma explicação plenamente natural pela atuação desses fluidos que são direcionados pelos espíritos claro como o nosso ouvinte colocou aqui o fluido do médium fluido vital aliado ao fluido espiritual e como Kardec disse aqui no item 176 os espíritos direcionam esse fluido então a pessoa muitas vezes sem saber não é Tereza ela está sendo beneficiada durante o passe e pode estar sendo curada sim de uma doença até incurável para a medicina humana sim mas não é a cura real não é a cura real isso a gente precisa ter claro a cura real você já tinha falado dos 10 lepros a cura real a cura verdadeira né e o remédio para a nossa cura real se chama evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aquele que realmente se dispuser a tomar esse remédio e tomar esse remédio no sentido de viver né aquilo que Jesus nos orientou está a breve passos da cura real enquanto a gente realmente não se predispuser a tomar essa medicação nós vamos ser aliviados porque os espíritos bons superiores eles nos amam torcem por nós eles nos ajudam incessantemente mas repetindo a cura real cada um de nós vai ter que experimentar o remédio que Jesus ofereceu com certeza até porque todo mundo vai desencarnar todo mundo vai morrer é verdade é verdade eu esqueço eu esqueço porque eu graças a Deus nós tivemos hoje eu tive uma notícia de uma pessoa que foi visitar um parente que teve câncer uma recidiva de câncer em alguns órgãos e a pessoa ia fazer aniversário e fez questão de fazer o aniversário de 60 anos e comemorou e tal e tal porque a vida tem que ser vivida com alegria dita pela pessoa isso é muito importante porque aí é o que a Teresa colocou apesar do corpo estar se deteriorando pelo câncer que não tem cura porque não tem ainda né até Jesus enviar uma cura é apesar disso o espírito dela é que importa da alegria não é doente o Chico Francisco Cândido Xavier né se nós fôssemos o espírito depois foi um santo né se nós fôssemos católicos já tinha santificado beatificado ele era um hospital ambulante é raro a doença que o Chico não tinha sangramento no olho angina rins coluna e tudo mais fora os tropeços que ele leva na vó as bufetadas as injúrias e feliz e alegre e com amor para distribuir o tempo todo sem reclamar aquilo é a cura real ele não era doente ele estava com o corpo muito boa deteriorado mas ele não era doente com certeza é aquilo nós agora pelo amor de Deus nós estamos aqui falando a Teresa eu nós não tomamos nesse time não a gente reclama o tempo todo então Eduardo só reportando a ideia que me veio agora o SUS e é muito bom que faça principalmente Eduardo não é só pela cura que pode vir ocasionar o SUS não mas pela divulgação da questão doutrinária mais uma vez tem uma ouvinte aqui que ela mandou a foto do raidinho dela que aliás é um micro system e ela falou assim Eduardo estou muito triste com você você nunca fala nada que eu comento é a Ana Ana Cris está todo mundo me dando bronca aqui se você não está citando a minha pergunta a Ana Cris ela falou com a seguinte participação ela fala ótimo tema busquei exatamente essa proposta terapêutica para trabalhar com a prevenção pois como sou enfermeira e instrumentadora cirúrgica busquei essas ferramentas para aperfeiçoar as minhas amabilidades para aqueles que não acreditam no espiritismo mas é claro além de ser passista e médio de cura eu sei que isso é mais que uma uma transmissão potente de todas as terapias é uma ferramenta de doação ela coloca mais o que aqui vocês são super atuais obrigado pelos ensinamentos só então agora paguei minha dívida contigo hein Ana Cris Ana Cris Nova Iguaçu não fique mais triste comigo tem uma ouvinte aqui que também ela mandou uma pergunta ela é lá de João pessoa Andréa Carla e eu não entendi bem Andréa Carla a sua pergunta ela falou assim um médium pode ser proibido por outro de falar porque ele acha que a palavra do espírito não é salutar eu não entendi bem se você puder explicar melhor a sua pergunta aqui pelo facebook Andréa eu entro depois no facebook e vou te responder tá porque eu não compreendi bem o que você quis dizer aqui mas Eduardo o Marco Antônio está nervoso falta 5 minutos ele vai precisar de uma terapia alternativa esse relógio aqui da rádio está obsediado você quer um passe tem que dar um passe nele não seu não obrigado agradeço você vai morrer não porque Paulo Estevam morreu eu vou agora não a gente vai adiando no livro Paulo Estevam só enfatizando a questão no início da nossa conversa do centro espírita Paulo coloca em que eles estão planejando ajudar a casa do caminho está em dificuldades ele fala assim na tarefa cristã o esforço de ajudar os doentes sempre nós teremos não pode ser esquecido mas ele coloca esse é Paulo falando mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar então não é eu que estou falando não é Paulo é claro que nós estamos doentes temos que procurar ajuda o atendimento fraterno na casa espírita é uma terapia é uma terapia que é a conversa você doar ao ouvido e saber escutar né às vezes é muito mais difícil do que você dar uma bolsa de comida escutar dependendo de quem e é uma terapia e você tem que realmente é obrigado agora o principal a função principal é esclarecer o espírito é iluminar a consciência a ideia o ouvinte que não se identificou ele tá que tá danado aqui mandou mais uma mensagem eu estou gostando ele falou uma coisa legal aqui ele fala assim a doutrina espírita tem um triplice aspecto não pode se resumir apenas em prece e pensar em Jesus temos que fazer a nossa parte concordamos com isso com comportamento idôneo boas energias e saber as técnicas do magnetismo que referendou inclusive sendo curado de uma cegueira em uma sessão de magnetismo ficou com uma sonâmbula é claro o nosso não adianta só ficar fazendo prece e pensando em Jesus se você não tem um comportamento digno cristão isso é muito legal Maria Clara de Niterói um grande abraço o Marco Antônio vai ter que tomar um passo aqui que ele tá tenso com o tempo vamos lá o L de Oswaldo Cruz gostaria de dizer para a Tereza que conheço pessoas que são analfabetas e são médios de cura quem cura é o espírito que a pessoa consegue atrair concordamos concordo intelectualidade intelectualidade não tem nada a ver com bondade com vontade de ajudar porque isso é o principal na tarefa do passe é a boa vontade e o teu interesse pelo teu próximo e não precisa da educação formal para ter esse sentimento uma mãe amamentando uma criança uma mãe pode ser de qualquer classe social de qualquer classe intelectual amamentando uma criança é um passe que não tem igual na terra porque o amor de mãe com raras exceções arromba as portas do céu exatamente o Edson de Maricá um grande abraço a Bianca de São Gonçalo a Maria Clarice de Petrópolis a Adriana de Brasília mais quem aqui a Carla Schoenche vocês conhecem? tá falando aqui que alegria ouvir a Carla seu nome é difícil Carla Carla Schoenche carlinha da evangelha é difícil evangelizadora nome difícil evangelizadora dos bebês lá da casa depois você me treina Ana Carla ela dá passe toda hora com certeza a Tereza do Pichincha Maria Clara de Niterói mas quem aqui é muita gente aqui agora a Ana Cris tá feliz comigo hein Ana Cris obrigado hein mas tem gente querendo me bater aqui Ana Cris que eu não falei o nome Fabiano Japeri só sobre essa questão do passe tem um centro aí que eu já ouvi falar que tinha um esquadrão da morte eu não vou falar qual é o centro mas disse que quando a equipe do passe ia dar passe no doente doente partia pro mundo espiritual pronto ficou bem não precisa mais de hospital de nada então gente olha agradecer o tema é um tema complexo polêmico cada um tem uma visão a gente tentou passar a visão trouxemos várias passagens aqui de Allan Kardec da obra de Chico Xavier mas claro é um tema difícil que nós teríamos que ficar aqui umas duas horas pra poder nos fazer entender com todas as questões que os ouvintes estão levantando aqui é agradecer a Tereza Cristina Baldança muito obrigado ao Marco Antônio Pereira ao Paulo que tá ali operando a parte técnica ao Caio nas câmeras e na Xelinha no telefone sobretudo a vocês prezados ouvintes um grande abraço vocês que estão aí pelo Facebook depois eu vou entrar e vou responder tá Andréa Carlos tá dizendo que amou refaz a sua pergunta aí que eu vou te responder o Roberto Lima Fátima Bruno todo mundo que tá aqui participando um grande abraço pra todos vocês e até semana que vem com mais um Analisando os Fatos a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Obrigado.